Olá lá comandantes sejam muito bem-vindos ao tutorial sobre como fazer um plano de voo usando o Garmin G1000 em vez de estarmos a usar o menu do simulador de voo não é na realidade não há menos do simulador de voo os pilotos vão ter que fazer mesmo o plano de voo usando o Garmin G1000 é malta este tutorial só são possíveis porque há comandantes generosos que me ajudam a comprar para usar por exemplo o Microsoft Flight Simulator que é o meu objetivo agora eu ainda estou com o Game Pass portanto peço-vos se vocês puderem doar alguma coisa podem usá-lo fazendo o PayPal aí em baixo podem doar em euros ou na moeda que for ou então juntar só o posto comando ou então se quiserem usar o mpway podem mandar um e-mail para travolta ainda joga rouba gmail.com com o vosso número de telefone ontem o mbway e quanto é que querem doar para já já temos 28.15 euros portanto graças às duas ações generosas do comandante Sérgio Vini Fernando e jprf bem sem mais demórias vamos então ao nosso tutorial não é vamos fazer aqui um plano de voo simples imaginemos que nós temos partir de Lisboa e dar aqui umas voltas como é que nós fazemos o vosso menu de plano de voo flight plan flight plan fpl está aqui portanto vocês ficam aqui e este aqui é o vosso plano voo ativo que está completamente limpo não é a primeira coisa que nós queremos fazer é pôr então era o porto de partida entretanto também deixa já o vosso like não é que já estão a ajudar com o like era um porto de partida vocês vão clicar aqui para o cursor começar a trabalhar esta parte aqui a piscar e agora vamos aqui usando o o FMS o FMS tem aqui duas rodas vamos chamar a exterior e a interior portanto usando a roda interior e nós vamos modificar aqui portanto nós queremos LPPT ela já está portanto usando a roda exterior nós vamos para o segundo para a segunda letra também P já está usando novamente a exterior vamos para a terceira exterior é o que serve para escolher a letra portanto a posição desculpa exteriores escolhe a posição a roda interior escolhe a letra portanto agora aqui usando a interior nós vamos mudar o M para P e depois no exterior na última vamos por PT de Portela e ok é o PPT confere Lisboa e depois aqui diz pressente do excepto nós vamos clicar enter e já temos aqui o nosso ponto de partida do nosso plano de voo vamos fazer sei lá podemos fazer por exemplo é o PPT a passar por cascais é o títulos é o PCS EA ir aterrar e imaginemos em LPMT Montijo Ok portanto o segundo segundo vai ser a LPCS os waypoints estes pontos aqui no meio não precisam ser aeroportos podem ser daqueles pontos que há de para os pilotos que guiarem Ok não precisa ser um aeroporto portanto a maneira dos inserir é igual nós vamos inserir então LPCS já está a buscar portanto vamos aqui usando o a roda interior LB já está aqui escolhemos o C e depois este eu novamente escolhemos o s o s títulos cascais confere vamos clicar novamente no enter e já temos aqui os dois pontos e temos também a leg ativa que é LPPT LPCS agora como já temos aqui a primeira leg reparem que nós fomos para começar aqui e nós já temos aqui o nosso destino é o PCS estão a ver a distância o Bering não é orientação e até aqui este ano está apontar para LPCS no nosso caso nós temos aqui estacionados fica por trás de nós e agora vamos para o nosso destino que é LPMT portanto usando aqui novamente isto L E aí E aí E aí E aí e depois criamos o teu vou tentar fazer tutorial mais rápido rapidamente mais conciso possível porque é mesmo para quem está a começar a aprender a mexer nisto é o PPT é até pronto temos aqui então os três os três pontos da nossa viagem agora imaginem que em cascais vocês não querem aterrar querem sobrevoar a 5.000 pés de altitude aqui no exterior vocês vão escolher a altitude em cascais cá está e agora no interior nós vamos querer assim meu pés não é portanto os meias estão aqui e agora usando a roda interior 5.000 enter certos colamos de Lisboa subimos até aos 5.000 em cascais e depois começamos a descer até o Montijo a a mais uma coisa que eu vos posso ensinar que é então o tipo de descolagem eu vou mostrar e portanto vocês não tá aqui nada a buscar carregam aqui para o cursor aparecer e depois vamos para LPPT e aqui assim depois vocês aqui carregam em Departure Procedures e isto aqui é Departure não é vamos levantar voo daqui portanto vamos carregarem Departure e até e aqui vocês podem escrever o tipo de Departure eu não acho que esse corre não tive a estudar aqui as Departures Lisboa mas há várias eu vou escrever o caso não é coisa aqui é com a roda exterior vamos clicar e por exemplo SP5S SP está aqui portanto é uma Departure que nos leva até aqui e vamos a carregar enter SP5S mas ainda não está a carregada o que é que nós temos fazer carregar aqui para o cursor vir vamos até o outro com a roda exterior e agora vamos clicar enter bom então ver isto alterou tudo porquê porque nós já temos esta Departure ativa no nosso plano de voo portanto esta Departure tiramos de LPPT vai até o SR que fica logo aqui eu vou mostrar fica logo aqui o SR depois vai até Neto que é aqui depois vai até o tal SP que tava lá não aparece mas tá aqui e depois sim para o ir para o Montejo portanto para ir para o Montejo isto não não é uma de parte que vocês queiram escolher mas é o objetivo é só ensinar-vos a escolher as Departures para escolher então as approaches e as arrivals no Montejo é a mesma coisa vocês clicam aqui para o professor vir depois vamos querer o Montejo e o Montejo vão proceder-se aí pois aqui vocês podem escrever a approach e a raiva portanto não é pronto escolhem enter não sei se aqui alguma se calhar nem a nenhuma aqui no Montejo pois não há e não há mas pronto se houvesse você escolheriam daquela maneira bem o que aconteceu foi que o simulador cresceu quando eles criar a raiva do Montejo mas enfim tá aqui o nosso plano de voo até que aqui uma uma coisa diferente para Lisboa uma departure diferente mas tem que o plano voo simples quiserem fazer depois é só carregar aqui então na no mapa desculpem no flight plan para voltarem ao vosso mapa e podem começar então o vosso voo aqui até o Montejo passando por que as caixas se quiserem ver então mais tutoriais eu aconselho-vos a carregar aí nessa lista de reprodução está a aparecer na janela de certeza que vão aprender alguma coisa nova eu sou o Travolta subscrevam e até a próxima vocês E aí e e e e e e e e e